A mulher que cuidou dela em casa é outra. Eles estavam juntos e foi ela que o acompanhou ao hospital. Ainda antes disto tudo se saberes. O Ângelo foi mandado para casa, em treinamento domiciliário, e foi ela que ficou a tomar conta dele, começa por contar uma fonte próxima do ator. De acordo com a mesma fonte, Margarida não saiu do lado de Ângelo durante o período em que este esteve em casa. Esteve sempre com ele. Só saía para ir às compras e pouco mais. Os enfermeiros iam lá fazer um tratamento à perna e acompanhar o caso. E a Margarida mostrou-se sempre muito preocupada e atenta a tudo. Ele praticamente não se podia levantar e foi a Margarida que cuidou dele. Contactada pelo site da Maria, Margarida Aranha não se mostrou disponível para falar. Não comento, afirmou. Sabe a Maria que a antiga concorrente de Lavon Top quer estar afastada de polémicas. Como e quando se conhecerem? Está a leitora, neste momento, a questionar qual a ligação entre Margarida e Ângelo Rodrigues. Os dois conheceram-se no início do verão, pouco tempo depois de Influência ter deixado a Suíça, através de amigos. A amizade surgiu e os dois tornaram-se um hombro amigo um do outro. Por isso, foi Margarida a estar ao lado de Ângelo na hora em que ele mais percebeu. Foi ela que o levou ao hospital antes de ficar internado e foi ela que cuidou dele em casa até o após ser internado. Nunca o arregou, disse-me a Fonte. Sabe a Maria que, além da família ter assinado um contrato de confidencialidade, também os amigos o fizeram. Aliás, no caso de Margarida, a influencer tem evitado ir ao hospital para não criar especulações. Assim que saíram as notícias do internamento de Ângelo, a Margarida evita ir àquela unidade. Sabe do estado de saúde por amigos. Conta a mesma fonte. Ângelo está a melhorar, mas ainda pode perder a perna. O ator está a entrenar desde 26 de agosto com uma infecção generalizada, alegadamente provocada por uma injeção de testosterona na nádega. Mas, tal como o CD sete dias já tinha revelado, Ângelo já tinha ido ao hospital anteriormente. A primeira vez que o ator se deslocou ao serviço de urgências do Garcia de Gerta foi a 21 de agosto. Regressou a casa, mas o seu estado de saúde agradou-se e Ângelo regressou ao hospital no dia 23, acabando por ficar em internamento domiciliário. É feita uma avaliação inicial, onde uma assistente social que integra a equipa se assegura das condições que o doente tem em casa, além da presença indispensável de um cuidador, pode ler-se no site do Serviço Nacional de Saúde sobre estes casos. No mesmo dia em que é decidido o internamento no domicílio, o doente recebe a visita do enfermeiro e, no dia seguinte, a visita do médico. Explica ainda o mesmo site. A 26 de agosto, segunda-feira, o estado de saúde de Ângelo Rodrigues terá piorado consideravelmente e o ator regressou às urgências, onde foi reencaminhado para os cuidados intensivos. Desde aí, já foi submetido a quatro cirurgias. A estrela da Estação de Passo de Arcos terá injetado testosterona no organismo, o que teve como uma infeção generalizada. Ângelo foi colocado em coma induzido, mas, segundo as últimas informações oficiais, emitidas pela agência Belão, que representam atores, este apresentava francas melhoras e já tinha saído de coma. Na segunda-feira, 2 de setembro, Ângelo Rodrigues terá estado no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde foi submetido a um tratamento em câmara hiperbárica. Esta nova terapia diz a evitar que a perna do ator seja amputada. que a perna do ator seja amputada. Se inscreva no canal.